Educar e prevenir os motoristas. Quatro novos radares entraram em operação esta semana em Cordeirópolis. O carro foi atropelado por uma carreta, os caras passavam em cima de 90 a 100. Está acontecendo muitos acidentes aí, inclusive esse dia um colega meu que bateu o carro ali. Os equipamentos estão em quatro pontos de Cordeirópolis, na Avenida Presidente Vargas, com velocidade máxima permitida de 50 km por hora. Na Avenida Aristeu Marcicano, onde os motoristas não devem ultrapassar os 40 km por hora, localizado em frente ao Lago União. Na Avenida Wilson de Ório, também com velocidade máxima de 40 km por hora. E na rodovia Cássio de Freitas Levi, sentido Limeira, com o limite de 80 km por hora. Os radares passaram por um período de testes de 60 dias. E no início da semana, os aparelhos começaram a multar os infratores. A intenção do Ossa não é arrecadar, e sim coibir o excesso de velocidade para provocar acidente. E como funciona o valor das multas caso o motorista seja flagrado pelos radares? Como que é? O valor das multas gira em torno de R$ 104,00, para excesso de velocidade e até 20% do limite da avenida. Para a instalação dos radares, o Departamento de Trânsito da cidade fez um estudo técnico que apontou locais estratégicos, pontos com maior fluxo de veículos e maior número de acidentes. Segundo dados do Departamento de Polícia Civil, Polícia Militar e Superintendência da Polícia Técnico-Científica, em 2021, a cidade registrou 95 acidentes com oito mortes. Já em 2022, até o mês de outubro, foram 75 acidentes com duas vítimas fatais. Samara acha necessária a instalação do radar na avenida Eristeu Marcicano, já que fica próximo a uma escola. Em muitos casos, os motoristas não respeitam a sinalização. As crianças atravessavam a rua, muitas das vezes não tinha, guarda, parando o trânsito e tudo mais. Então, com o radar, a pessoa já respeita a sinalização e fica mais segura para as crianças poderem estar passando. Esses dois moradores da cidade acreditam que agora que as infrações podem doer no bolso dos motoristas, eles vão ser mais atentos na direção. O mais importante, se você toma uma multa, você vai pensar duas vezes antes de pisar no acelerador, né? Eu com certeza estou, onde está a 40, estou passando a 20. O pessoal está buzinando para me sair da frente.